E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V aqui no canal. E rapaz, segundo vídeo de hoje, tamo com um carrinho novo com um coil ciclone, quase que eu falo voltic. Tô aqui com o carteiro, e aí moço? Não acelera não rapaz. Olha só, e mano, o carteiro tá com o Nero, e a gente vai fazer aquele speed test... Ah! Voltei. Caraca, esse carro aí é uma mistura de Conezeg com... Cara, eu achei, mas eu tô achando ele muito largo pra isso. Eu achei essa frente parecida com uma Dodge Viper antiga. Se ligou? Só que a Dodge Viper, ela era mais esticadona pra frente. A frente só, né? Não é o carro inteiro não. Enfim, galera, nós vamos fazer aqui um speed test entre o Nero e o novo coil ciclone, mano. E ele é carro elétrico, o carteiro. Caraca, aí gastou mais a onda, mano. Na moral, ó, encosta a rodinha aí. Vamos fazer o seguinte, a gente vai testar das... Eita, rapaz. Roda pro lado aí que tu sai. Roda pro lado que tu sai. Caraca, personagem burro. Ô, porra. Filha da mãe, mano. Você caiu? Caraca. Galera, vamos restaurar tudo. Vou derrubar o carro dele aqui. Beleza, vamos restaurar também. Ele vai junto? É. Não, pra restaurar, porque ia bater o carro. Vamos lá. Deixa eu ir pro lado aqui. E, manos, a gente vai fazer de duas formas esse speed test. Eu vou jogar... Primeiro eu vou... É... Pelo tempo. A gente vai bater um tempo ali certo no cronômetro. Aí vai largar. E depois eu vou jogar uma granadinha pra frente pra explodir. Beleza? Então, carteiro, quando bater... 1,45. 1,40. 1,40 tá bom. 1,40. 1,40. 1,40. Olha só, hein. Deixa eu zoar um aí. Foi! Mano. Caraca. Não, de largada seria claro que ia ganhar. Olha essa arrancada, velho. Ele nem faz barulho pra fazer isso, carteiro. Caraca. Ih, olha o Nero indo embora, hein. Olha o Nero indo embora, hein. E o Nero, ele tem uma aceleração monstra, hein. Vamos mais... Ó, eu vou pegar um checkpoint. Eu vou pegar um checkpoint aqui. Vamos mais um depois desse. Não, não. Vai, vai. Continua que vai pegar, ó. Ó, mais um checkpoint. Mais um checkpoint e a gente para. Já foi pra caramba. Já foi mais de metade. Não dá com vácuo, né? Não, sem vácuo. É, ó. Carteiro. Chegou perto. Tá alcançando. Ó, alcançou. Ultrapassou. Mas é muito espaço, hein. Abriu muito espaço até chegar aqui. Não, vantagem pra caraca desse carro aí. Tem que testar ele em curva. É, então... Cara, andando pela cidade eu não gostei muito da curva dele, não. Mas sei lá, só sabendo em corrida, né, pra ver. Beleza, carteiro. Fomos pelo tempo. Agora vamos parar aqui, ó. Tem uma linhazinha aqui, tipo um remendo. Você consegue ver? É só encostar aqui a roda. Eu vou jogar a granada, depois você joga, hein. Na outra. Tá, vai. É, se eu conseguir acertar a granada, né. Eu sempre passo da granada, mano. Aqui. Vamos lá, hein. 3, 2, 1 e... Joguei. Só esperar ele estourar. Vai! Mano, olha essa arrancada. Ele nem derrapa direito, mano. Então, mano, ele vai direto. Tipo, parado ele bate 100 já, tá ligado? Parece que ele não tem aquele meio caminho de 0 a 100. Olha isso, cara. Agora, o top speed e o Nero é monstruoso, né. Não sei se é igual ao X80, mas é monstruoso também. O X80 eu acho que ganha. É, eu acho que o X80 ganha. Mas eu tô falando só de top speed. Tô falando de arrancada, não. E a arrancada do Nero é horrível mesmo. Mas enfim. Manos, meu Deus do céu. Vamos até o final aqui, ó, carteiro. E aí depois a gente troca de carro. Beleza, beleza. Vamos lá, até o fim. Vamos ver se tu ultrapassa. Ih, ultrapassa, ó. Já grudou já comigo. Olha isso, velho. Tô no pezinho aí, ó. Sim. Ó, mas olha só. Numa corrida mesmo, não chega perto não, hein. Cheio de curva, essas coisas. Wall ride. A gente tem que testar ainda se ele vai funcionar em wall, né. Tem que ir pra fora da zebra, né. Pra começar a fazer velocidade. Ó, vai, vai. Vai com velocidade, vem. Caraca, só se gastou. Vamos lá. Ó, tá grudando mesmo. Se você não zebrar, eu grudo, tá ligado? Vai zebrar aqui. Sai, para de zebrar, rapaz. Tu acha que eu tô indo rápido? Tá não. Eu vou me explodir. Ah, não. Droga. Olha, mas aí. Foi na reta certinha, tá, carteiro? Que eu acertei. O problema é que foi do outro lado da pista, né. Foi o único problema esse. Ih, rapaz. Mano, então olha só. Ih, filha da... Eu tava parando de gravar, eu ia frear o carro. Mas tudo bem. Galera, então olha só. A arrancada foi o que eu disse no vídeo turnando esse carro. Esse carro aqui vence fácil de qualquer um, eu acho, né. Se bem que o Nero tem uma arrancada meio bosta. O Nero tem uma arrancadinha meio bosta. Tem que ver depois contra o X-80, que tem uma arrancada foda. Mas eu acho realmente que o... Que o... Que esse carro ganha também do X-80. Ô, carteiro, vamos restaurar aqui e vamos trocar de carro. Você pega... Aí você joga a granada. Pra você ver como é que é esse carrinho. Olha só, vamos lá. Que isso? Calma aí, pô. Não, esse carro é feio, mano. Traseira desse carro. Que isso, mano. Ah, a traseira é... A traseira, a frente é bonitinha. Ah, não achei a traseira tão feia não, mano. Tem carro super mais feio. Mano, faz de traseira, faz de traseira. Vou contar aqui, calma aí. Um, dois, três e... Já. Olha isso, mano. Esse carro... Ele nem pega. Ele nem canta pneu, mano, na hora de sair. Ei, velho. Vamos lá, o carteiro. Chega aqui, para e joga a granada. Foi. Aí. Pode jogar a granada. Tamo aí. Vamos lá, rapá. Olha só, jogou, galera. Nossa, olha isso, mano. O carro está parado. O Nero, ele ainda está parado. E o seu carro já foi lá longe, tá ligado? O meu carro, no caso. Sim, mano. Meu Deus do céu. Bem, vamos até o final, né? Até eu alcançar você, para a gente finalizar o vídeo. Então, galera. O canal do carteiro está na descrição. Olha ele brincando. Eu vou alcançar, você sabe, né? Tá aqui, ó. Valeu, falou. E duvido. Zebrando também não alcança, não. Mentira, alcança sim. Teu carro, você sabe zebrar, eu não sei. Só para mim sim, pô. Jogar. Ai, mas eu não estou sem chegar, não, hein? Não, mano. Esse carro, ele derrapa um pouco, eu notei. O ciclone, esse que tu tá. É, mas galera, depois que bate o top speed do Nero, não tem o que fazer, né? Mas, no meio tempo, ele abre uma diferença muito grande, cara, o carro. Mas, enfim, espero que vocês tenham curtido. O canal do carteiro está aí na descrição. E, mano, se vocês curtiram, não esqueçam do like. Ainda vão, eu vou tentar ainda trazer o teste com o X80 hoje. Então, rapá, não esquece o likezoso aí, moço. E se não viu o vídeo tunando o carro, vai lá dar uma olhada, né? Vocês pediram para eu trocar a cor pelo azul e eu troquei. Então, é isso aí, time. Vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu e fui!